A dieta sem alimentos brancos, também conhecida como dieta sem branco, é um padrão alimentar fundado na noção de equiliminar alimentos processados de cor branca, se sua dieta pode ajudá-lo a perder peso e melhorar seu controle de açúcar no seu sangue. Os defensores afirmam que a maioria dos alimentos não são saudáveis, o tipo branco, como muitos têm sido fortemente processados, são ricos em carboidratos e contêm menos nutrientes do que suas contrapartes mais coloridas. Assim, ao remover os alimentos brancos do seu prato, se diz que você se preparará para uma dieta mais nutritiva e saudável, que promove a perda de peso e restare o equilíbrio do açúcar no seu sangue. Alimentos brancos que você deveria evitar, como primeiro, o pão branco, um dos principais alimentos eliminados na dieta sem alimentos brancos, é o pão branco. Bem, como alimentos intimamente relacionados, feitos de farinha branca, incluindo biscoitos, doces e cereais do café da manhã. Quando a farinha do pão é refinada, o germe e o farelo desse grão são removidos, juntamente com a maioria das fibras, vitaminas e minerais alojados dentro deles, durante o processo de moagem. Isso resulta em um produto rico em carboidratos, mas carentes de outros nutrientes importantes, como fibras e proteínas. Pesquisas sugerem que uma maior ingestão de pães brancos está associada ao ganho de peso corporal, que pode ser parcialmente devido ao valor nutricional reduzido. Assim, reduzir sua ingestão de pão branco e produtos similares de grãos refinados pode ajudá-lo a ter mais sucesso se a perda de peso for o seu objetivo principal. Trocar a forma saudável por grãos e pães integrais, também biscoitos, cereais de café da manhã, que são feitos de farinha, que contém todos os grãos, incluindo o germe e o farelo. Isso significa que o produto final retém mais seu valor nutricional natural, em comparação com sua contrapartida branca, mais refinada. O melhor perfil nutricional e o aumento do teor de fibras também pode ajudar a reduzir a resposta ao açúcar no sangue e melhorar, inclusive, a sensação de plenitude, facilitando a permanência dentro de suas necessidades calóricas diárias. Segundo a massa branca, ela é semelhante ao pão branco, pois é feito de farinha refinada, que contém menos nutrientes totais do que a versão não refinada. Curiosamente, a massa branca não tem sido demonstrada para aumentar o peso da mesma forma que o pão branco. Desde que você esteja comendo ao lado de uma dieta composta por outros alimentos, que sejam nutritivos, no entanto, os tamanhos da porção de massas em dietas ocidentais tendem a ser muito grandes. Se você não está ciente do tamanho da sua porção, pode ser fácil comer muito ao mesmo tempo, o que pode contribuir para o excesso de ingestão de calorias e o ganho de peso corporal subsequente. Não tenha dúvida disso. Trocar a forma saudável por uma massa integral. Para o impulso nutricional, escolha uma massa feita de grãos integrais. Massas de grãos integrais normalmente contêm mais fibras, o que pode deixá-lo se sentindo mais saudável e mais satisfeito. A fibra extra também pode ajudar a retardar a digestão do seu corpo dos carboidratos, suportando um melhor controle do açúcar no sangue, e isso é importantíssimo. Terceiro, o arroz branco. Como o pão branco e o macarrão, o arroz branco se enquadra na categoria de grãos refinados. Esse arroz começa como um grão inteiro, mas o farelo e o germe são removidos durante o processo de moagem, que o transforma em arroz branco fofo e amido, que você provavelmente está familiarizado. Esse arroz não é um alimento inerentemente ruim ou não saudável, mas não contém muito do caminho da nutrição, além de calorias e carboidratos. A ausência de fibras e proteínas também torna muito fácil o consumo excessivo do arroz branco, o que pode contribuir para o ganho de peso corporal ou mesmo os desequilíbrios de açúcar no sangue. Bom, o interessante é trocar esse arroz saudável para um arroz integral, que é o substituto mais simples e sendo óbvio para o arroz branco. Afinal, o arroz integral é apenas um arroz branco que não foi processado, na mesma medida. É mais alto em fibras, vitaminas e minerais do que o arroz branco. Então você está recebendo mais do que é essencialmente a mesma planta. Quarto, o açúcar branco. Não é de surpreender a todos que a dieta sem alimentos brancos elimine o açúcar branco. Ainda assim, a maioria das versões da dieta também proíbe formas mais coloridas de açúcar, incluindo o açúcar mascavo, o de mel e o chamado açúcar turbinado, como também o néctar do agave. Esses tipos são muitas vezes chamados coletivamente de açúcares adicionados. Além das calorias, eles oferecem muito pouco em termos de nutrição, porque eles são feitos principalmente de carboidratos simples, açúcares que são adicionados requerindo muito pouco à digestão. Eles são rapidamente absorvidos na corrente sanguínea e podem contribuir para rápidas as flutuações de açúcar no sangue. Os açúcares adicionados embalam muitas calorias, mesmo quando os tamanhos das porções são mantidos relativamente pequenos. Por isso, é fácil desconsumir acidentalmente. Eles também têm sido ligados a desfechos negativos de saúde, como ganho de peso de forma indesejada e o aumento do risco de doenças cardíacas e da diabetes tipo 2. Então, trocar isso por frutas é importante. Se você sente vontade de se alimentar com doce e tem dificuldade para eliminar os açúcares adicionados à sua dieta, opte por fonte de açúcares que ocorrem naturalmente de alimentos integrais, como as frutas. Elas contêm açúcares simples, que são quimicamente idênticos aos açúcares adicionados. No entanto, eles também embalam vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, todos os quais ajudam a minimizar os efeitos nocivos que podem surgir ao consumir açúcar sozinho. Bem, o quinto agora é o sal. A maioria das pessoas está familiarizada com o sal de mesa, como um alimento branco, mas também em vêem outras cores, como a rosa e o sal preto. Embora um pouco o sal seja essencial para a saúde, muitas pessoas que seguem dietas ocidentais comem muito dele, com a maioria vindo de alimentos ultraprocessados. Então é importante entender que o sal em excesso aumenta a pressão arterial, faz problemas inclusive renais e você pode ter efeitos negativos. Então, tente evitar o consumo excessivo de sal. Siga essa dica, seja mais saudável e venha conosco com um grande abraço, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!